Olá, seja bem-vindo ao canal do Professor Badaró, nessa série de vídeos de conceitos de projetos, no vídeo de hoje, o modelo de projeto. O modelo de projeto pode ser visto em duas dimensões, conforme ilustrado nessa nossa figura. A dimensão de processo, que indica uma evolução do modelo de projeto, à medida que as tarefas de projeto são executadas como parte do processo de software. E a dimensão de abstração, que representa o nível de detalhe, à medida que cada elemento do modelo de análise é transformado em um equivalente de projeto, e então refinado interativamente, desde a abstração macro até a abstração micro. Nessa figura, essa linha tracejada indica o limite entre os modelos de análise e de projeto. Em alguns casos, é possível ter uma clara distinção entre os modelos de análise, e os modelos de projeto. Essa distinção, em outros casos, o modelo de análise vai lentamente se misturando ao de projeto, e essa distinção clara fica menos evidente. Os elementos do modelo de projeto usam vários diagramas UML utilizados no modelo de análise. A diferença é que esses diagramas são refinados e elaborados como parte do projeto. são fornecidos detalhes mais específicos à implementação e enfatizados a estrutura e o estilo da arquitetura, os componentes que residem nessa arquitetura, bem como as interfaces entre os componentes e com o mundo exterior. Entretanto, os elementos de modelo indicados aqui ao longo do eixo horizontal, nem sempre são desenvolvidos de maneira sequencial. Na maioria dos casos, um projeto de arquitetura preliminar prepara o terreno e é seguido pelos projetos de interfaces e projetos de componentes, que normalmente ocorrem em paralelo. O modelo de implantação, em geral, é retardado até que o projeto tenha sido completamente desenvolvido. Podemos aplicar padrões de projeto em qualquer ponto durante o projeto. Estes possibilitam a utilização de conhecimentos adquiridos em projetos anteriores para problemas de domínio específicos encontrados e solucionados por outros. No próximo vídeo, vamos falar mais sobre o modelo de projeto, falando sobre elementos de projeto de dados. Te vejo lá. Tchau. Tchau. Tchau.